Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vale a Pena. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês se realmente vale a pena esperar por Shenhi em Genshin Impact. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Na versão 2.4, a nação de Liyuei está retornando e com isso vieram três Weroons de uma vez, que seriam eles Xiao, Ganil e Zhongli. Sim, esses três personagens estão retornando e com isso temos um personagem novo muito perdido, que seria o caso da Shenhi. Ela está do lado desses três personagens incrivelmente poderosos. E nesse momento você deve estar parando e pensando, meu Deus, a Shenhi tá ali e tem três personagens que são muito fortes. Eu devo escolher a Shenhi ou não? Então, nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a Shenhi. Se ela merece a sua atenção ou se ela merece ser deixada de lado. Primeiro vamos começar falando um pouco mais sobre Shenhi. Ela é um personagem cinco estrelas que possui a visão de Kreeo e tem uma lança como arma. Shenhi é um suporte do elemento Kreeo e sua principal função é aumentar o poder de todos os membros da sua equipe, incluindo principalmente personagens do mesmo elemento que ela, que seria o elemento Kreeo. Aumentando muito mais a força e fazendo com que você cause muito mais dano. Muito parecido com o próprio Benetti em questão da sua ultimate que aumenta o poder dos membros da sua equipe. Vamos agora para os talentos da Shenhi. Começando pelo seu ataque normal, perfuradora do amanhecer. Basicamente Shenhi, ela consegue fazer até cinco golpes consecutivos com sua lança. Em seu ataque cargado, ela basicamente faz uma perfuração, muito parecido com os outros lanceiros que temos em Genshin Impact. Você só vai focar nesses ataques normais se você fizer ela dano físico. Se não for o caso, deixa esses ataques normais para lá e foca em suas habilidades. E falando das suas habilidades, temos a sua habilidade de elemental Invocação Espiritual. E basicamente essa habilidade possui duas ativas, pressionar e manter pressionado. Quando você pressiona, a Shenhi avança com seu talismã de espírito em seus inimigos. Infligindo dano Kreeo. É uma habilidade muito parecida com a habilidade elemental do próprio Xiao. Ele faz um corte de anemo. E temos o seu manter pressionado. Genshin Rei ordena o seu talismã de espírito a causar dano em área de Kreeo em seus inimigos. Cada ativa te dá um bônus. Quando você pressiona, você aumenta o poder da sua habilidade e também da ultimate de todos os membros da sua equipe. Se você mantém pressionado, você aumenta o poder do ataque normal, ataque imersivo e ataque agrado de todos os membros da sua equipe. Além disso, essa habilidade elemental também possui uma passiva. Quando você utiliza essa habilidade elemental, você gera uma pena gelada. E basicamente, quando você causar um próximo dano Kreeo em seu inimigo, você aumenta o seu dano com base do ataque da Shenhe. Com isso, é um buff muito parecido com o próprio Bennett, que vai conseguir aumentar muito mais seu poder. O problema disso é que você depende muito de um outro personagem do elemento Kreeo para que você tenha esse dano aumentado. E por último, temos a sua ultimate, encantamento da donzela divina. E a Shenhe libera o poder do seu talismã de espírito, causando dano Kreeo em área em seus inimigos. E também retirando resistência física e resistência Kreeo deles. Além disso, o personagem que estiver naquele campo vai ter o bônus Kreeo aumentado. Com certeza, a Shenhe é um excelente suporte que vai te ajudar muito na sua conta. Principalmente se você tiver equipes que seu maior dano seja o elemento Kreeo. Ela com certeza vai ajudar muito mesmo, aumentando muito o seu dano. E se você quiser fazer umas pequenas brincadeirinhas com ela, você também pode fazer com que ela seja um DPS de dano físico. Caso você queira fazer uma build bem diferente mesmo. Vamos agora para as composições que a Shenhe pode entrar. Porque a gente bem sabe que a gente precisa estar preparado antes de esperar por tal personagem. Como você já deve ter percebido, a Shenhe precisa de outro personagem do elemento Kreeo com ela. Para que ela consiga aumentar o seu poder, aumentar o seu dano. Com isso temos algumas equipes que a Shenhe provavelmente vai ser muito forte. A primeira delas seria a composição de Permafreeze. E a gente sabe muito bem como Permafreeze é uma equipe muito poderosa mesmo. E eu acho que a Mihoyo pensou muito bem nisso quando fez a Shenhe. Porque muitas pessoas sabem que a composição de Permafreeze é muito utilizada mesmo. É uma das favoritas pelos jogadores de Genshin Impact. E temos basicamente dois personagens do elemento Kreeo. Um personagem do elemento Anemo. E um personagem do elemento Hidro. E essa composição é feita para você fazer a reação de congelamento em seus inimigos. Causando muito dano, deixando seus inimigos paralisados, aumentando sua taxa crítica e também aumentando seu poder elemental. E a Shenhe, ela entra muito bem nessa composição. Porque como você viu em suas habilidades elementais, ela aumenta muito o poder do elemento Kreeo. E ela consegue funcionar muito bem a partir disso. Então, ela nessa equipe vai combinar perfeitamente. O único problema disso é que por ela ser um suporte do elemento Kreeo. E geralmente nas composições de Permafreeze, você coloca um healer do elemento Kreeo. Sendo eles Jiona ou Kiki. E colocando a Shenhe nesse lugar, você vai precisar de um healer nessa função. É por isso que na composição da Shenhe em específico, você precisa ter a Kokomi. Para ter a maior efetividade possível. Porque a Kokomi, ela supre muito bem o papel da Mona. Mas não temos nenhum outro healer de Anemo que supra a necessidade do Venti, do Kazua ou até mesmo da Sucrose. A Shenhe pode ajudar muito nessas equipes de Permafreeze, mas depende muito do que você tem na sua conta. Além das composições de Permafreeze, a Shenhe também pode entrar em algumas composições de dano físico. Por causa justamente da sua Ultimate, que tira a resistência física dos seus inimigos. E uma equipe muito interessante para você colocar ela, seria na equipe de Eula. A Eula, como vocês bem sabem, é um DPS de dano físico do elemento Kreeo. Então, ela também consegue ativar as passivas da própria Shenhe. Fazendo com que você aumente muito mais o poder de todos os membros da sua equipe. E com certeza fazendo uma excelente dupla. Porque pode ter certeza que a Shenhe vai ajudar muito a Eula a causar mais dano. Principalmente na sua habilidade elemental, na sua Ultimate e nos seus ataques normais. Que é a especialidade da Eula. Podemos colocar a Shenhe na equipe da Rosária como DPS de dano físico. Ou também como DPS do elemento Kreeo. Depende do que você gosta de fazer com a Rosária. A Shenhe com certeza é muito forte nessas composições de Permafreeze e também de dano físico para elemento Kreeo. Mas ela também pode entrar em outras equipes. Você só vai precisar de outro personagem de elemento Kreeo com ela. Para que ela ative a sua passiva do Pena Gelada. Eu tenho certeza que você quer saber como a Shenhe vai estar em Genshin Impact. Se ela vai estar muito forte, muito fraca ou se ela vai estar equilibrada com os outros personagens. Basicamente a Shenhe ela consegue entrar em equipes que estão extremamente poderosas em Genshin Impact. E seria o caso das equipes de Permafreeze e também a de dano físico como eu falei anteriormente. Com isso a Shenhe ela tem muito potencial de ser muito forte mesmo. Se você conseguir encaixar ela em uma equipe que foi feita para ela, ela vai ser um segundo Benet na sua conta basicamente. Aumentando seu poder as alturas, os seus ataques normais, ataques carregados, imersivos, as suas habilidades elementais, as suas ultimates, o seu dano total e por aí vai. Com certeza para buffar os membros da sua equipe, essa personagem é muito excelente. E consegue fazer o mesmo papel que o Benet, só que um pouco mais fácil se você colocar ela na equipe certa. E a Shenhe é um personagem novo. Logo, na versão dela, ela provavelmente vai estar muito poderosa mesmo. Porque a gente sabe muito bem, quando os personagens são lançados, eles recebem uma pequena ajudinha para deixarem eles mais fortes. E por ela fazer parte dessas equipes de Permafreeze e dano físico, faz com que ela seja uma personagem muito constante mesmo. Porque a gente sabe que essas equipes são totalmente estáveis, principalmente no abismo. São equipes bem poderosas mesmo, porque a Shenhe vai entrar muito bem. E provavelmente ela vai ser forte por várias e várias versões. Senhoras e senhores, vamos agora para a conclusão desse vídeo. Será que realmente vale a pena esperar por Shenhe em Genshin Impact? Na minha opinião, depende muito mesmo. A Shenhe é uma personagem muito específica. Ela depende de outras coisas para ser forte. E isso é um pequeno problema para personagens 5 estrelas de maneira geral. Porque os personagens 5 estrelas, geralmente, eles são mais versáteis. Mas no caso da Shenhe, ela é muito específica. Ela é muito específica para as equipes que eu já citei, que seria a equipe de Permafreeze e dano físico. Tem umas equipes que ela vai ser muito forte, se você colocar ela corretamente. Mas se você não coloca ela nessas equipes, ela acaba decaindo um pouco. Ela é um pouco parecida com o próprio Gorou, sabe? Se o Gorou não estiver em equipes do elemento gel, o Gorou não vai fazer o máximo de potencial nele. Parece que as habilidades dele decaem. E é o mesmo caso da Shenhe. Se você não coloca ela na equipe certa, as habilidades dela decaem. Não que ela fique extremamente fraca. Mas ela não alcança o seu máximo potencial. Mas ela com certeza vai ser muito forte para você, que tem equipes de Permafreeze. Ou também tem uma Eula aí que está extremamente poderosa. E precisa de um suporte para ajudar ela a causar muito mais dano. Aí sim, a própria Shenhe vai entrar muito bem e vai te ajudar muito na sua conta. Para os outros casos, já fica muito mais específico e vai depender se você gosta dela. O que você achou da Shenhe? Achou ela muito fraca, muito forte, equilibrada? Você vai pegar ela ou não? Me diga aí nos comentários. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Então é isso galera, até o próximo vídeo. Fui!